Fala moçada, aqui tem um jeitão de cowboy, beleza com vocês? Aqui comigo tá tudo beleza? O pessoal pediu bastante aí pra mim já de um vídeo da L200 na lama. E é o seguinte galera, eu não tenho como ir pra um lugar de lama, então eu aproveitei, eu peguei uma chuvona no Pantanal e gravei pra vocês. Esse vídeo vai ser a parte 1 de 2, porque ficou bem legal. Esse é o vídeo Atoleiros e Boiadas, parte 1. E pra vocês entenderem é o seguinte, eu saí da fazenda do vô da minha esposa lá no Pantanal e vim pra cidade com essa caminhonete aqui, num dia de muita chuva e que tinha chovido a noite inteira. Então formaram muitas poças de lama na estrada de terra. É a MS419, ela é uma rodovia de terra e tem uns lugares com atoleiros, tem lugar que o gado tá no meio da estrada, tem lugar que passa boiada. Então é assim, é uma rodovia raiz com caminhonete raiz. E aí eu vou aproveitar e deixar na descrição aqui a playlist, o link da playlist da L200 e o link da playlist do Pantanal. Beleza, galera? E vou deixar umas sugestões de uns vídeos bem legais. Então, fica ligado aí e bora lá comigo! Quem queria ver a L200 do barro, tá no barro. Eu não vou filmar do lado de fora porque eu não tenho tempo pra isso, né? Tá molhando e sujando e com o bebê aqui dentro. Tô no 4x2. Tô no 4x2. Tô no 4x2. Eu passei com chuva aqui no Pantanal da C10 e com essa caminhonete aqui agora, primeira vez. E peguei chuva aqui, peguei pós-chuva com palha. É de 1. Tô no 5x2. 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 Essa porta está bem rápida Acho que estão E muito barro nessa estrada Sim, colocaram muita rampa Não colocaram pontado Aí ficou a estrada receita com barro Aqui está cascalhado Aqui sempre foi cascalhado O problema aqui é ruim E aí não tinha cascalho como a cofeta E aí você é um ato É um ato Onde está o chão? Sim Aqui está o chão Sim Eu fiz a reduzida e tirei a reduzida Só para avançar e fazer todo o curso dela Eu fiz a reduzida e tirei a reduzida Morreu já no chifre Então seu pai já queria o prêmio dela? É Cultivou o chifre dela em 5 anos Ela nasceu? Ela nasceu aqui? É, ela é filha de leiteira antigo Aí ela ficou com um fico muito bonito, uma filha Se tiver mais lama aí eu volto de novo, galera Tá muito molinho Ou ele não vai... Nasceu hoje isso aí Tem galera na estrada aqui Ele nasceu hoje com as perninhas erradas ainda Ou acabou de nascer, né? É E aí ainda não firmou os casquinhos Como é que tá muito estranho as duas patinhas ficando muito escorregando Vamos ver a vaga aí Parece que já morreu É Deve ter nascido agora quando começou a chover É É E as outras vacas estão ali Não tem visto Não tem visto que a chuta está mais forte Não tem visto que a chuta está mais forte E aí 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 Não, 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 não. Aqui é o nosso, não é chato? Nossa, a chuva aqui foi muito mais forte que lá na frente Tem tanto de água, cara Será que pode? Deixa eu andar por aí Se a chuva continuar assim mais um pouco vai para o aterro aqui Não Aqui não? Aqui não, porque fica só na garajinha Aqui não Aqui não Aqui não Aqui não Aqui não Estão conseguindo ver? A pasta aqui cheia d'água? Não me conta não Começam a pegar um botão de umidade Entrasado, né? Aqui era para ficar sempre para mostrar mais rápido Aqui era para ficar sempre mais rápido Então as laterais eram para ser chegando O começo de estar mostrando agora com açúcar já vai Olha ele por aí E aí Tchau, tchau.